Caríssimos irmãos e irmãs, com certeza muitos de nós devemos ter experimentado desde a infância algumas coisas que parecem até brincadeira, não sei os homens da minha idade ou mais velhos, a gente ficava doido para crescer e usar calça comprida, era uma vitória, depois a gente fica marmanjo, aí depois quer usar bermuda, e depois muitos quando crescem não querem nem contar a idade, e nem estou falando das mulheres, depois a gente percebe que ser criança é uma vantagem muito grande, é uma graça especial, é um presente de Deus, tenho a certeza de que nosso Senhor quer dizer-nos nesses dias muito a respeito deste assunto, ontem o Evangelho nos alertava para não escandalizar os pequeninos, hoje nosso Senhor tomou uma criança, é a mesma história contada, amanhã de novo, e a festa de Santa Terezinha, que descobriu este caminho da perfeição cristã, é a pequena via, a pequena estrada, estrada de perfeição, estrada de santidade. Quero ver com vocês alguns detalhes da vida de Santa Terezinha, vida certamente riquíssima, de detalhes muito bonitos, Santa Terezinha acolheu dentro do seu coração, um desejo profundo de comunhão com Deus, e vamos dizer a palavra, um desejo de santidade. Ela quis ser santa. Quando a gente lê os livros dela, ou a respeito dela, quando por exemplo, lhe oferecem alguns brinquedos, dizem para escolher, e ela diz, eu escolho tudo. Mais tarde, a própria Terezinha entendeu, que aquele escolher tudo, era desejar uma profunda comunhão com Deus. Eram tudo que ia além, daqueles brinquedos que lhe eram oferecidos. Quando quer fazer a primeira comunhão, quando quer entrar para o Carmelo, Deus deu àquela criança, o desejo sério, bonito, de ser santa. Como se construiu essa santidade? Também para nós aprendermos, e quem sabe transformarmos a nossa vida, num laboratório de santidade. primeira família. Todo esse caminho de santificação da família. Pensemos o pai e a mãe. O laboratório de santidade começa na família. Os pais e mães aqui presentes, ou jovens que pensam em se casar, descubram esse convite de Deus. não nivelem a vida da família de vocês pelo rodapé da existência. Busquem, como São Paulo diz, as coisas que são do alto, o melhor. O melhor naquilo que se fala dentro de casa, a linguagem adequada, as palavras respeitosas, o tempo de oração. Talvez alguém diga assim, mas na minha família eu procurei fazer isso. Só que chega um momento em que os filhos não querem mais. quando a planta é boa, mais cedo ou mais tarde ela vai florescer. Plantar sementes de santidade. Na família. Decidir-se por essa santidade. Deus quer que nós sejamos santos, ser de santos como eu sou santo, diz o Senhor. Deus quer que nós sejamos santos. E nós precisamos responder a este convite de santidade. Outro passo. Fazer bem as coisas de cada dia. viver bem em cada momento presente. Este é o caminho. Ou a estrada da chamada infância espiritual de Santa Teresinha. Nós complicamos muito. Eu tenho feito um exercício na vida para que a mim cabe a pregação da palavra de Deus que essa pregação seja simples, seja acessível, ao mesmo tempo ela seja profunda. Que quando alguém me faz uma pergunta, eu saiba responder aquela pergunta sem agressividade. Que a gente seja generoso nos gestos de bondade com os outros. coisas pequenas, coisas pequenas, coisa que começa com o nosso sorriso de manhã em nossa casa, com o bom dia, com a bênção que você dá ou recebe. com as coisas bem feitas no nosso trabalho, meu Deus, como me assusta as pessoas serem relaxadas. Digo a vocês que muitas vezes eu me assusto na sociedade com a falta de compromisso, a falta de seriedade, a falta de palavra, falta de pontualidade. e nós até nos acomodamos dizendo não, isso é assim mesmo, não tem jeito mesmo, nós somos assim. Por que não ser melhores? Por que não fazer uma estrada de maior perfeição? Santidade que está à nossa disposição e ao nosso alcance. Coisas bem feitas com simplicidade. Outro passo nessa estrada que me ocorreu meditando para trazer-lhes hoje. A variedade de vocações que Santa Teresinha descobriu e o texto que ouvimos hoje na segunda leitura foi aquele que a ajudou porque ela viu aquela variedade de serviços e de vocações na igreja e antes ficava preocupada porque olhava para um santo outro e dizia mas isso é demais para mim até que descobriu que na sua vida na sua pequena vida e na sua pequena via era possível ser santo. Santidade querido irmão querida irmã é para todos é para você ah Dom Alberto eu sou muito pecador e daí não fez vantagem nenhuma eu também sou o convite de santidade não é para quem já é justo é para nós que estamos caminhando e que precisamos precisamos ser melhores como fazer isso o dia de hoje sempre melhor do que ontem para que o amanhã seja melhor do que o hoje se eu fui paciente hoje amanhã um pouquinho mais se eu aprendi a perdoar no dia de hoje amanhã eu recupero e faço mais ainda atos de perdão se eu tomei a iniciativa de servir em minha casa ou no meu trabalho de sorrir mais ah que beleza a primeira leitura hoje o convite é essa alegria esse rejubilar-se alguém já disse que um santo triste é um triste santo não consegue nem viver e muito menos comunicar essa santidade santidade feita de alegria de bom humor de gosto pela vida esses são os elementos que eu refleti nessa festa de Santa Teresinha dentre tantas riquezas da sua experiência espiritual deposito essas reflexões no coração de cada um de vocês e desejo que todos nós ao celebrar a Eucaristia hoje estejamos abertos para os exemplos que nos são oferecidos e para o grande convite que vem do próprio Cristo a cada um de nós passamos silêncio de meditação pessoal a cada um de nós